No passinho, no passinho, no passinho Equipe chorando Alô pretinha, eu quero você Branquinha, eu quero você Orinha, eu quero você Alô gordinha Alô gordinha, eu quero você Alô gordinha, eu quero você Santana minha, Santana minha, Santana minha Tu senta, tu senta, tu senta Santana minha, Santana minha Sinta na minha, sinta na minha, sinta na minha Sinta na minha, sinta na minha Eu disse novinha gostosa, gosta de pirraça Esse eu fiz pra tu, tá entendendo no peito Novinha gostosa, gosta de pirraça Essa eu disse pra tu, que gosta de sinta Essa é a parede novinha, sinta na minha, sinta na minha Sinta na minha, sinta na minha, sinta na minha Babanha! Sinta na minha, sinta na minha, sinta na minha E o chão seréns, com moral de Uribaí Sinta na minha, sinta na minha, sinta na minha Na seguinte, vem, vem, vem Alô, Pritinha, eu quero você Branquinha, eu quero você Maranhinha, eu quero você Cadê o grito das gostosas? Essa é, agora é Robinho Janta a mão pra cima, humora Janta a mão pra cima, joga Janta a mão pra cima, joga Janta a mão pra cima, joga Sillinghechá, sjratulations Eu disse, novinha gostosa, gosta de piaça Essa eu fiz pra tu, pega a mão do pé Novinha gostosa, gosta de piaça Essa eu fiz pra tu, que gosta de cinta Essa é, porém, novinha Sita na minha, sita na minha, baby Sita na minha, sita na minha, sita na minha Sita na minha, sita na minha, sita na minha Sita na minha, sita na minha, sita na minha E de bateia Joga o dedinho e puxa, joga o dedinho e puxa Joga o dedinho e puxa Eu disse, novinha gostosa, gosta de piaça Essa eu fiz pra tu, pega a mão do pé Novinha gostosa, gosta de piaça Sai do chão! Essa é, porém, novinha Sita na minha, sita na minha, sita na minha Vem, vem Sita na minha, sita na minha, sita na minha Sita na minha, sita na minha Rio Chanceleras, Oronal de Rui Baí Sertanamia, 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 Sertanamia Faz barulho pra Manu Pet aí!